Meus amores, vocês vão pirar com a dica de hoje Se você quer um cabelo sedoso, com brilho e sem gastar horrores no salão Cola aqui nesse vídeo que você vai aprender a fazer um potencializador capilar de hidratações Que deixa o cabelo maravilhoso Esse potencializador tem o poder de deixar qualquer hidratação poderosa, maravilhosa Para transformar o cabelo e deixar ele de capa de revista Deixar o cabelo super macio, alinhado e com muito brilho Mas antes de irmos ao passo a passo de hoje Não se esqueçam de clicar no joinha Para que esse vídeo alcance mais pessoas, ajuda bastante o seu joinha Verifica também a tua inscrição Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Vem comigo! Para fazer esse potencializador vamos precisar primeiramente de um frasquinho Um frasquinho de preferência com gotejador, com uma pipeta Para auxiliar na hora de retirar o produto Esse meu frasquinho é de 30 ml Vamos começar adicionando uma ampola inteira de semidilino Pode ser qualquer marca A ampola que eu estou usando aqui é da Costume, tá? Aquela é muito boa Também indico muito da Alphapath que serve, também é maravilhosa Vem de lojas de cosméticos E essa ampola, gente, ela oferece um tratamento poderoso aos fios Pois trata o sensorial, ou seja, trata o fio Para que ele fique selado, macio, nutrido e também corrige o pH Vamos adicionar agora cerca de 10 ml Ou uma colher de sopa bem cheia de extrato de aloe vera Ou seja, a nossa famosa babosa Você pode usar de qualquer marca Eu estou usando hoje o da Soft Hair A babosa, devido seus inúmeros benefícios Vai hidratar os fios, fortalecer Pois é rica em aminoácidos e antioxidantes E por último, mas não menos importante Vamos adicionar duas cápsulas de vitamina E Que vende em qualquer farmácia A vitamina E tem a responsabilidade de atuar na reparação e reconstrução dos fios Olha, se você não tiver a vitamina E Substitua pelo óleo de coco que também é rica em vitamina E Agora é só fechar o frasco e agitar bem para que os ingredientes se misturem Prontinho, está aqui o nosso sério potencializador de tratamentos Vamos lá preparar uma receitinha com ele Vou pegar um pouco de máscara Vou usar essa da Sunline que eu gosto bastante Vou colocar a quantidade aqui ideal para o meu volume de cabelo E agora eu vou adicionar quatro pipetas do potencializador que acabamos de fazer É só adicionar essa quantidade, misturar bem para ficar homogêneo E aplicar diretamente dos fios lavados com shampoo Enluvando as mechas, espalhando bem essa máscara nos fios E deixar agindo aí por uns 10 minutos Depois é só enxaguar completamente O resultado é surreal, gente O quanto potencializa a hidratação O cabelo fica macio, com brilho, super soltinho, sabe? Muito, muito sedoso mesmo Só testando para saber, tá? E eu espero que você tenha gostado da dica de hoje Clica no like para eu saber que você gostou E continua aqui comigo Clica aqui na próxima tela para assistir mais um vídeo do canal Clica no like